A Gerência Regional do Trabalho, em Governador Valadares, recebeu denúncia de trabalho escravo no município de Divinolândia de Minas, no Vale do Rio Doce. Com o apoio da Polícia Militar, os auditores teriam flagrado 14 pessoas do estado do Maranhão para trabalhar no corte de eucaliptos, em uma situação análoga à escravidão. O Miguel Brás está de volta com esse assunto. Miguel. Exatamente, Saulo, e de acordo com a Gerência Regional do Trabalho, essas pessoas não recebiam pelos serviços prestados, se alimentavam de doações de vizinhos e viviam em condições subhumanas. Segundo um dos trabalhadores que é encarregado da turma, o proprietário da empresa havia combinado de pagar um certo valor por metro de eucalipto para cada trabalhador. Eles tinham que cortar e empilhar a madeira e as outras despesas, como aluguel e alimentação, seriam por conta desses trabalhadores. Porém, o responsável pela contratação da empresa não teria feito o acerto de forma correta para os funcionários, o que acabou acarretando em situação de abandono. Agora, os auditores vão tomar medidas de responsabilização trabalhista e apoiar esses colaboradores para que retornem aos seus lares. Hoje à tarde, ficou definido algo... Perdão. Esses procedimentos começariam hoje à tarde entre a auditoria e alguns infratores na cidade de Divinolândia de Minas. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.